Olá meus amigos, eu quero mostrar pra vocês aqui, esse sapato, essa capa fixa tá bem gasta, essa borracha do salto aqui ó, tá bem gasta como vocês estão vendo e eu tirei ó, isso aqui tá só que eu coloquei no lugar, mas eu já tirei essa borracha, tá, que tá bem fininha aqui na quina ó muito fina, tá desgastado, acabou que tive que trocar, vamos trocar agora essa borracha do salto, é a capa fixa e essa meia sola que colocaram, botaram a meia sola grosseira ó, essa borracha aqui ó, eu também já desculei ela ó, tá, botaram um pedaço de borracha de pneu você pegar um sapato, ó, já tá descolado aqui eu tinha tirado ó, você pega um canizada boa, valeu? pessoal, quando você for lixar isso aqui pra aplicar cola e você vai botar a meia sola, você tem que saber de onde você quer que a meia sola pegue pra lá geralmente na sola tem uma marca aqui ó, tem uma marca, o nome do sapato, da marca do sapato, o que você vai fazer? você tem que colocar daqui pra lá, porque a meia sola não pode cobrir essa marca, tá bom? então aqui eu vou fazer um risco pessoal, de caneta, vou estar fazendo aqui um risco de caneta que é pra mim ver de onde a lixa vai pegar, porque tem que ser uma marca certa então a minha lixa ela vai pegar daqui pra cima, eu não posso sair lixando cheio, desnivelado aqui não tem que ser certo, pra quando o protetor a meia sola pegar, ele vai pegar daqui pra frente e não dá aquela sensação de que foi um serviço feito no facão, um serviço mal feito então a gente vai fazer corroendo aqui, acabou comendo essa parte aqui ó então a gente vai tentar lixar pra baixar um pouco aqui depois a gente vai passar um produto pra poder desfaçar isso daqui, ok? vocês perceberam? pessoal, que a primeira coisa que eu fiz foi lixar o local onde vai pegar primeiro o finalzinho aqui né, o limite então primeiro você vem com a quina da lixa e faz o risco aqui no limite e depois você vai lixar pra cá você não já vem lixando logo tudo, porque aí vai ficar difícil de você centralizar aqui então primeiro você faz o risco aqui do lado da caneta que é pra sair certinho ó e agora você lixa pra lá, porque você sabe quando seu protetor encaixar aqui ela vai encaixar perfeitamente, ok? Música pessoal, aqui foi a borracha que eu escolhi pra fazer o meu protetor foi essa borracha aqui, conhecida como argentino né ela não é muito grossa ó ela tem uma espessura boa o acabamento fica bom ela é antiderrapante é um material resistente não gasta rápido e vai dar um aspecto bem bacana pra o salto pra substituir essa borrachinha do salto aqui que tinha, que gastou a gente vai usar essa borracha conhecida como diamante olha a espessura uma ótima espessura uma borracha bem resistente tá que vai dar uma garantia pra esse cliente vai dar essa garantia de que vai demorar bem mais tempo aqui é muito simples eu botei o sapato aqui em cima da borracha eu vou só riscar aqui pra eu tirar o modelo certinho que eu vou precisar ó, tô riscando aqui ó ótimo, já peguei aqui o formato do bico pronto eu só vou riscar pra marcar pra não cortar uma borracha muito grande aqui ó já fiz a marca do meu protetor é isso que eu vou precisar pra colar aqui justamente nesse tamanho aqui ó tá bom aqui também nem precisa porque eu já tenho já o molde da antiga velha então eu já tenho o modelo é só colocar aqui em cima do diamante e riscar claro, vou deixar passando um pedacinho eu sempre deixo passando um pouquinho como uma garantia eu coloco aqui ó aí deixo passando essa sobra ó a própria caneta já vai me dar um espaçozinho de sobra mas e agora em vez de eu cortar em cima do risco eu corto aqui ó passando um pouquinho que é pra eu ter uma garantia de que eu vou ter uma sobra é o tanto que eu vou lixar pra ter um acabamento tá aqui pessoal eu já cortei as peças ó, o diamante como eu falei pra vocês e o protetor já tá cortado ó, a minha sola aqui como vocês viram eu já lixei agora eu vou aplicar a cola aqui e depois eu vou lixar essas peças pra aplicar a cola também tá bom? mas eu já vou aplicar a cola aqui na sola pra já deixar a cola secando enquanto eu lixo essas peças e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto Já coloquei aqui Aí depois eu vou prensar Pessoal Agora Eu vou prensar isso daqui Vou prensar essas peças aqui Vou dar uma batidinha com o martelo Você já sabe mais ou menos Como é que vai funcionar E depois eu vou voltar lixando Pra vocês verem, tá bom? Pessoal É... Eu estou com dificuldade Pra filmar aqui Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Essa beiradinha aqui, ó Essa sobra do protetor A gente vai cortar essa sobra Pra cortar essa sobra Eu criei essa ferramenta Eu desenvolvi essa ferramenta aqui Feita com serra Que eu chamo de fieteira, ó Ela tem esse formato Desse ganchinho aqui, ó E é justamente com essa Com essa fieteira Que eu vou cortar essa sobra aqui Do protetor É mais ou menos assim que eu vou fazer, ó Presta atenção Eu vou pegar E vou cortar assim, ó Seguro Passo Ela é bem amolada, ó Ela é bem amolada Não tem dificuldade nenhuma De você cortar com ela Porque ela dá um acabamento Muito bom Facilita esse corte, ó Facilita muito esse corte Você faz todos os acabamentos Com perfeição Olha só Você corta E a borracha fica como se você tivesse Passado em uma máquina Em uma lixadeira Ó como ele funciona Ó como ele vai Com facilidade, ó Ela tem que tá bem amolada Isso aqui a gente chama de fieteira É uma forma De a gente trabalhar É... De a gente fazer um serviço Com mais qualidade Com acabamento melhor Tá bom? Isso aqui é uma fieteira Se vocês quiserem Tentar fazer aí, ó É só pegar essa serra Tá? É... E fazer essa cavazinha aí, ó Você pega essa lâmina de serra E faz esse formato aí Lembrando que aqui dentro da cava Bem dentro E que tá bem amoladinho Que é pra poder O corte ficar bom Tá vendo? Ela é ótima pra fazer esse serviço Agora eu vou fazer no outro pé Preste bem atenção, tá? Preste muita atenção Infelizmente não vai ter como eu fazer Uma filmagem muito boa pra vocês Porque eu tô aqui sozinho Agora filmando A pessoa que tava filmando pra mim Teve que sair com urgência Essa imagem infelizmente Não vai tá com qualidade Só pegar aqui E você puxar a fieteira, ó Ó que bacana Você pegou, puxou Que ela vai cortando com facilidade Ó Olha que facilidade, pessoal Olha só Ó Ó como ela corta com facilidade, ó Toma cuidado aqui Na hora de fazer o bico É só você girar a fieteira aqui, ó Que ela vai cortando Simplesmente assim, ó Olha a facilidade, ó Eu geralmente gosto de segurar aqui Que fica mais fácil de você Equilibrar o corte Olha só Olha Pronto Resolvido Olha o acabamento, pessoal Olha o acabamento como ficou Com perfeição Olha o outro pé Ó Exatamente isso Agora eu vou dar um acabamento Vou dar uma pintura nisso aqui Vou dar uma pintada nesse salto Vou acabar de ajeitar ele Vou mostrar pra vocês Pois é, meus amigos Aqui está o resultado final desse serviço Eu quero mostrar pra vocês com detalhe O resultado desse serviço, ó Aqui está A capa fixa pronta, tá Que colocamos Olha só A capa fixa Olha o detalhe aí na lateral E a meia sola Que é essa parte da frente aqui, ó A meia sola Ela pega daí Que está acima desse nome Pra cima Mas eu quero explicar um detalhe pra vocês Pessoal É... Vocês podem observar Que aqui Eu posso passar o dedo assim, ó Não tem nenhuma quina, ó Não existe quina aqui, tá Não existe aquela quina Que diferencia a sola original do protetor Não existe Por quê? Porque nós fizemos aquele detalhe A gente passou a lixa certinha E fez tipo uma cavazinha Então a minha sola já encaixou certinha, tá Depois a gente deu uma lixadinha aqui Vocês percebem que tem até alguns riscos da lixa E ela ficou exatamente certa, ó Exatamente, tá Se não tivesse esse nome aqui Da marca do sapato Eu teria passado a lixa fina pra polícia aqui tudo Pra tirar esse nome daqui Ou melhor, pra ficar tudo lisinho Mas como tinha A gente preferiu deixar como tá Mas, ó É importante que você procure fazer isso Não deixa aquela quina como tava Aquela coisa muito grosseira Mostrando por aqui, sabe É... Marcas de prego É... Um bocado de... De... De irregularidades no serviço Outro conselho, pessoal Que eu quero dar pra vocês Pra vocês que trabalham com isso Vocês que fazem disso aqui O seu próprio negócio Tomem cuidado Pra quando você for atender o seu cliente E você descrever O serviço certo que você vai fazer Não é justo você pegar um sapato desse Um sapato caro Marca boa Você sabe que o sapato É um sapato fino Geralmente quem tem um sapato desse Não usa em qualquer local É pra qualquer coisa Não pega pra botar no serviço Em qualquer trabalho, sabe E você pega E você coloca um pedaço de pneu Isso aqui é um pneu O cliente talvez ele não saiba Mas isso aqui, pessoal A gente... A gente conhece O sapateiro sabe muito bem Conhece como pneu de avião O problema é que esse material É um material grosseiro É um pneu Você pega um sapato De qualidade Um sapato E você pega E coloca um pedaço de pneu Na sola E aí você faz um acabamento horrível E aí você quer que o cliente Goste do seu trabalho Ainda colocou cola tech Que eu já vi aqui Esse brilho que vocês estão vendo aí Que parece que tá molhado Não é molhado não Isso aí é marca de cola tech Aqui Parece que tá molhado Não é molhado não Isso aqui é cola tech Vocês percebem que a cola só pegou Nessa região aqui Não pegou aqui no meio da sola Aqui no meio da sola não pegou Por aqui não tem cola Vocês percebem que a cola só foi Por aqui Eles colocaram só pela beiradinha Aqui E pronto Só isso aqui pronto Aqui no meio não teve nada de cola Isso é um absurdo Como é que você pega um sapato Desse aqui Esse sapato aqui É um sapato muito bom Conheço muito bem a marca desse sapato Sei a qualidade que ele tem Agora imagina você pegar um sapato Que custa 700 reais Ou mais E o cara aí botar um pedaço de pneu Mal cortado Olha o bico aqui E você botar um prego No bico de sapato do cliente Ó Aqui tem um furo Aqui ó A marca do prego Botou E aí Não é legal Então você que é sapateiro Toma cuidado Quando você for atender o seu cliente Tá Você pode me falar assim Ó Osmar Mas é mais resistente Ou sei lá Pode inventar qualquer desculpa Aqui não é Existe material específico Pra cada tipo de serviço Aqui eu usei uma Tipo uma borracha argentina Que é um dos materiais mais Mais utilizado Em meia sola Tem também A meia sola pronta Já vem pronta Tá Da marca Se eu não estiver me enganado É MSM MSM Que é uma marca muito boa Que já vem solas prontas Meia solas prontas Mas geralmente O cliente não entende Do material Não entende do serviço O cliente quer ver Um serviço bacana Aí você pega E coloca o material Vagabundo Se eu posso dizer assim O material Vagabundo O material horrível E você coloca na sola Do seu cliente Você nem sabe Que sapato é Que é E você pega um sapato De qualidade Um sapato bom E você faz um serviço desse E se você tá queimando O seu serviço E se você tá atrasando O seu trabalho Porque esse cliente Não reclamou Acredite você ou não Você acreditando ou não Esse cliente não reclamou Com esse sapateiro Ele simplesmente pegou O sapato Pagou o serviço E já entrou em contato Comigo Mas por que ele procurou Outro sapateiro Pra refazer o serviço Que foi feito Se não tinha gasto Nada ainda Se o serviço tava intacto ainda Porque infelizmente Você não informou O seu cliente O que você ia fazer No sapato dele Você não falou Que você ia botar Um pedaço de pneu Então é melhor Que você pense Quando você for atender O seu cliente E explica o que você vai fazer Se o cliente escolher Decidir Talvez pelo valor Não sei Se ele decidir Pronto Você coloca Mas se ele disser Não Eu quero algo de qualidade Então você cobra o valor correto E faz o serviço correto Porque nós cobramos aqui O valor correto E fizemos o serviço correto Eu tenho certeza Que esse cliente Não irá se decepcionar Principalmente Que esse serviço aqui Eu vou dar uma garantia pra ele Coloquei um salto em diamante E esse aqui É uma borracha Conhecida como argentino Tem um acabamento Show de bola E vocês viram aí Como é que ficou Então ele vai poder usar O sapato dele Bastante tempo E não vai ter problema nenhum Eu já quero pedir a você Que gostou dessa dica Que gostou dessa orientação Se inscreva aí no canal E não esqueça De deixar o seu like Clica no sino Que tá aí do lado Pra você receber Nessas notificações Valeu? Compartilha esse vídeo aí Com um amigo seu Que trabalha nessa área Se você tem algum amigo Sapateiro Ou que trabalha nessa área Ou que é amante Desse tipo de sapato E que gosta desse tipo de reforma Compartilha com ele Aí nas suas redes sociais Pra que esse vídeo Chegue a mais pessoas Valeu? Um forte abraço aí Tamo juntos E aí 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 E aí